Olá pessoal, mais uma vez de volta, vamos fazer mais uma receita hoje Olha, hoje vamos fazer uma tarte Tarte de Natal, pessoal Por esta semana vamos fazer umas delícias que é para o Natal Ok? Para vocês fazerem lá em casa Hoje vou fazer uma tarte Com frutos secos Três tipos de frutos Temos aqui avelã Temos aqui nozes E temos amêndoas 100 gramas de cada Temos aqui dois ovos Inteiros Temos 100 gramas de leite Oh, 100 gramas, desculpem lá, 100 ml E temos uma colher de sopa de manteiga Ok? E agora, ah, e também 100 gramas de farinha de trigo Precisamos de açúcar em pó, raspa de limão Uma colher de chá de café, raspa de limão Portanto, vamos começar Aqui, deixa-me ver se eu puxo aí a câmera Para vocês verem Acho que está bem aqui E precisamos de uma forma desmontável Uma tarteira desmontável Cortar o papel digital do tamanho da base da forma Vamos untá-la com manteiga primeiro à forma Colocamos a forma toda Com a manteiga A base Colocamos o papel digital Colocamos aí o nosso papel digital Depois passamos um bocadinho mais de manteiga por cima Só um bocadinho Para não agarrar a tarte Depois, no final, é só a hora de tirar o papel digital E está pronta Bem, vamos começar Colocar com a manteiga Vamos colocar a manteiga Colocamos a raspa de limão O açúcar Ó, o açúcar Os ovos, pessoal Os ovos Vamos colocar aqui o açúcar É uma xícara De açúcar Mas é assim Para vocês terem uma medida exata Eu vou pesar Para vocês verem Saberem mais ou menos Do quanto é Pesamos o copo Primeiro Zero Agora vamos medir O açúcar Normalmente eu começo sempre nesse copo Dá 150 150 gramas De açúcar Para não ficar muito doce Vamos começar a bater L Gradu asi Quepre Fazenda Dois 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 O Dois 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 Amém. Amém. Já temos aqui um creme, vamos adicionar o leite e vou parar a bater. Vamos deixar bater até deleter o açúcar. Vamos lá. 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 Tá bom. Tem o forno a 170 graus, aquecer. Colocamos aqui a massa. A forma. Ela fica grossa mesmo, só. Olha aí mesmo assim, não se preocupem. Vocês têm que ter lá cuidado com a manteiga, é mesmo só uma colher de sopa e não muito cheia de manteiga, porque os frutos já têm muita gordura. Vocês sabem que o nozes é gordurento, amêndoas, avelã tem gordura. Portanto, não vale a pena colocar muita gordura. Sim, tá bom. Vamos colocar aí no forno. Pessoal. Depois no forno, até já. Olha pessoal, é a nossa tarde. Infelizmente, como eu tenho a mania de desenformar ainda quente, fez-me essa surpresa. Abri um bocadinho, mas pronto, não é problema nenhum. Vamos abri-la. Para ver como é que ela está. Já estou a imaginar. Já estou bem a imaginar. Uau. Olha pessoal. Olha como é que ela fica. Fica assim. Depois vocês colocam aí um bocadinho de açúcar em pó, por cima. Esse aqui eu fiz. Usa o açúcar em pó. Aí. É delicioso. Com um chazinho, um café. Sabe tão bem. No Natal. Na nossa mesinha da ceia de Natal. Delicioso pessoal. Façam lá em casa, ok? Façam lá em casa. Beijo grande para vocês. Olha. Não me esqueço. De vos informar. Não sei se vocês têm estado a ver. As inscrições do canal. Estamos quase a chegar lá. Já estamos em 900 e tal. Está quase. Está quase pessoal. Vá. Devagar chega-se lá. Devagar chega-se lá. Beijo grande para vocês. Muito obrigada a todos. Que me tenham mandado mensagens. Que me tenham comentado os vídeos. Mensagens carinhosas. Tenho estado a receber muitas mensagens. Muitos comentários carinhosos. Beijo grande pessoal. Portugal. Angola. Brasil. França. Suíça. Santo bem príncipe. Do coração. Beijo grande a todos pessoal. Beijo. Beijo grande a todos pessoal. 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 Obrigado.